Olá, sejam bem-vindos ao novo espaço da GIMS Cocktail, um espaço que foi inaugurado sensivelmente há um mês e então vamos apresentar alguns pontos e alguns espaços que nós planejamos para este novo conceito. Por isso, aqui nós estamos na parte operacional da empresa, por isso a parte dos escritórios, do departamento de contabilidade, da parte financeira, a parte do gabinete geral e basicamente é aqui que nós trabalhamos diariamente para a empresa se movimentar. Também temos uma sala que é mais polivalente, que é a nossa sala de reuniões, onde nós recebemos os nossos clientes em prol daquilo que é apresentar o nosso trabalho, os nossos conceitos, as novidades e ao mesmo tempo é a sala onde nós planejamos a nossa semana ou algum evento que tenha mais rigor da nossa parte, onde nós planejamos essa mesma apresentação para esses clientes. Clientes que nos pedem conceitos diferentes, contextos completamente diferentes ou mais personalizados e é então nesta sala que nós fazemos esse planeamento. Por isso, é uma sala muito polivalente, onde nós adaptamos a tudo que nós precisamos na parte operacional e basicamente é aqui que nós definimos a nossa semana e fazemos sempre uma reunião mensal para definir estratégias com toda a equipa. Aqui é o nosso outro espaço, por isso é uma sala de showroom, aquilo com nós falarmos, mas também não deixa de ser uma sala que foi pensada e planeada para ajustarmos a qualquer circunstância. Sendo que temos um showroom, temos a parte do bar, temos aqui um canto que é a minha parte mais pessoal e temos ali uma história daquilo que é o bar. Por isso, começando por aqui, isto são duas pessoas que foram muito importantes para mim na minha vida escolar e profissional, enquanto estava na parte da formação, foram os meus dois professores de bar e então temos esta homenagem, mas é algo que me diz muito a nível pessoal. Depois temos um showroom, um bar que nós planejamos para os nossos clientes que queiram ter alguma demonstração daquilo que é o nosso trabalho de uma forma muito mais real, então é aqui que nós os recebemos e planejamos e criamos os coqueteles e ao mesmo tempo fazemos aqui algumas provas. É uma sala onde nós basicamente apresentamos o nosso trabalho dentro de um copo servido com gelo. E aqui, por último, temos aqui uma história que o texto não é nosso, mas que faz todo sentido daquilo que é a nossa profissão como bartender e que, pronto, basicamente resume aquilo que é o trabalho do barman. E então, agora vamos vir para o piso superior e é onde nós vamos ter aquilo que nós chamamos a cereja no topo do bolo e que vamos apresentar o novo conceito que apresentámos para 2024. Então, aqui é onde nós temos a parte da academia, por isso a escola de bar, onde temos duas áreas distintas, uma área mais de teoria e temos os balcões de uma área muito mais prática, onde nós adaptamos a parte prática com dimensões, com tamanhos, em tudo que é importante naquilo que é formação, para tentarmos criar o ambiente mais real possível daquilo que quem vem tirar a formação connosco. A parte teórica, por isso uma sala teórica, onde também faz parte da parte da formação e alguma das nossas formações, também tem essa parte que é importante e é fundamental, a parte teórica da informação. E pronto, e a sala está muito dedicada a isto. Temos também uma parte de uma copa, de uma cozinha muito resumida e muito reduzida àquilo que é, mas cabe a tudo aquilo que é as nossas necessidades, para a equipa que trabalha cá diariamente para almoço, ou simplesmente termos um anexo ou um apoio àquilo que nós possamos fazer cá. Depois temos esta parte de lounge, que é para quem está na formação e quem nos visita, poder descontrair um bocadinho nas pausas que fazemos na formação. A parte de lounge dos sofás e também a parte de jogos, que faz todo sentido nós termos esse momento, mesmo para nós internamente da equipa, podermos descontrair, porque também faz parte daquilo que é o nosso trabalho e termos aqui um ambiente mais descontraído com toda a gente. Team Building é um novo conceito que nós apresentamos em 2024. O espaço também foi pensado para isso, desde as diferentes áreas que nós planejamos e idealizamos para quem vem cá nos visitar, a parte das empresas, por isso trabalhámos, o que é que é o conceito de Team Building? Nós trabalhámos o conceito de união, espírito de equipa, mas tudo dentro daquilo que é a parte do bar. O espaço também foi pensado para isso, para as empresas virem ter connosco, que cada vez mais nós temos esse mercado de motivação e de workshops relacionados com as equipas, e então, em vez de nós irmos às empresas, são as empresas que vêm ter connosco. E então, o espaço também foi pensado e adequado para isso, a parte da formação, a parte do conceito daquilo que é o bar e as pessoas praticarem o serviço de bar e, basicamente, as pessoas terem um dia a experiência de serem barmans por uma vez. E, ao mesmo tempo, o espaço também pode dar para depois desse conceito do workshop, as pessoas também se descontraírem e terem o nosso serviço de bar e usufruírem desse mesmo conceito. Nós, neste momento, a empresa tem quatro tipos de produtos. Nós temos o barcatting, por isso que fazemos tudo que é relacionado com o serviço de bar e, todos os anos, nós temos um conceito associado ao nosso serviço de bar. E, esta ano, em coqueteles made in, trabalhamos cada vez mais com produtos portugueses, que é o caso do vinho do Porto, que são alguns coqueteles que nós temos nos nossos menus. Depois temos a parte da formação em escola de bar, que apostamos sempre naquilo que é a formação e o conceito daquilo que é o bar, a nível de coqueteles, de gestão, de bar americano, mesmo a parte do flair e a parte da animação. Temos também a parte de consultoria, que damos consultoria às empresas, que querem ter mais valias naquilo que é o negócio e nós tentamos ajudar as empresas nesse sentido. E, depois, temos a parte dos teambuildings, que trabalhamos o conceito das empresas e a inovação e a parte de criação, de motivação das equipas e, então, trabalhamos nesse sentido. Todos os nossos serviços são diferentes e aquilo que nós oferecemos à empresa, as empresas trabalham connosco, desde os balcões, desde o conceito dos coqueteles, tudo isso é diferente daquilo que é a nossa concorrência e é esse ponto crucial que nós temos internamente. E, basicamente, isto é a Jim's Cocktail. Um brinde a vocês.